olá tudo bem então hoje vou fazer esse triângulo se vocês quiserem fazer blusas chales bom enfim que vocês quiserem tá ele é bem grande olha ok então eu vou estar utilizando essa lãzinha tá então aqui ela tem 36 por cento de acrílico 33 por cento de poliéster 22 por cento de nylon e 9 por cento de algodão tá tem quatro misturas agulha número 5 que é de 3 milímetros a número 6 que é de 3 pontos 5 milímetros ok eu vou estar utilizando essa de 3 pontos 5 milímetros vou fazer com essa linha branca que tá é uma fitinha ok pra vocês conseguirem visualizar tá então aqui vocês podem começar com cinco correntinhas ou fazendo um laço mágico tá tanto faz então aqui eu vou puxar uma laçadinha faço uma correntinha duas três aqui dentro do laço mágico um ponto alto então aqui eu já tenho dois pontos três quatro cinco pontos altos tá aqui contando com as três correntinhas uma duas três quatro cinco seis correntinhas e aqui eu vou repetir novamente 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 correntinhas 1 2 3 4 5 6 correntinhas e novamente cinco pontos altos e agora é só repetir uma duas três quatro cinco seis correntinhas e novamente cinco pontos altos aqui na terceira correntinhas aqui na terceira correntinha eu fecho com um ponto baixíssimo ok e aqui é só puxar tá bom então agora vou fazer a segunda carreira três correntinhas aqui no seguinte um ponto alto um ponto alto uma duas três correntinhas pulo um aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto ok uma duas três quatro cinco seis correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo uma duas três quatro cinco seis correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto que eu pegar as duas quatro cinco seis subir e no ponto alto um ponto alto desse um ponto baixo um ponto alto um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto do ס Seis correntinhas, na argolinha, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E aqui no ponto alto, eu vou repetir novamente. E aqui, para terminar, na terceira correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Ok? Carreira três. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no seguinte. Um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto aqui no espaço. Duas correntinhas. Aqui no ponto alto. Um ponto alto. E aqui no seguinte, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Aqui na argolinha. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Aqui na argolinha. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no ponto alto. Um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Aqui no espaço. Um ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Aqui na argolinha. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E aqui agora é só repetir. Um ponto alto. Aqui no final, na terceira correntinha, um ponto baixíssimo. Ok? Agora é a carreira quatro. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no ponto alto, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no ponto alto, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. E aqui eu vou repetir novamente um ponto alto para cada ponto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui tem um espaço pequeno. Eu vou vir aqui nesse espaço maior. Vou fazer dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. E aqui nesse mesmo lugar, mais dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. E vou repetir mais uma vez nesse mesmo espaço. Dois pontos altos. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui no ponto alto. Um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. Três correntinhas. Um ponto alto em cima do ponto alto. Três correntinhas. E aqui novamente, um ponto alto para cada ponto. Ok? Agora é só repetir. Quatro correntinhas. Aqui nesse espaço maior. Pulando aqui. Pindo aqui. Tá? Dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. E dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. E novamente, nesse mesmo lugar. Mais dois pontos altos. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui eu vou repetir novamente. Um ponto alto. Então, aqui para terminar, uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui na terceira correntinha, um ponto baixíssimo. Ok? Agora eu vou fazer a carreira cinco. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no seguinte, um ponto alto. Três correntinhas. Um ponto alto em cima do ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. E aqui eu vou repetir mais dois pontos altos. Um ponto alto para cada ponto. Tá? Aqui não vai mudar mais. A partir dessa quarta carreira em diante. Tá? Vai ficar assim. Ok? Só aqui que vai mudar. Essa parte aqui. Então, aqui eu vou fazer as quatro correntinhas. Aqui nesse espaço. Dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. E mais dois pontos altos. Nesse mesmo espaço. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E aqui no próximo espaço, vou repetir novamente, mais dois pontos altos. Um ponto alto. Um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E dois pontos altos. Um ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto. Três correntinhas. E aqui novamente, um ponto alto em cima do ponto alto. olha só vai ficando assim tá então é só repetir agora uma duas três quatro correntinhas aqui no espaço dois pontos altos três correntinhas e dois pontos altos uma duas três quatro cinco seis correntinhas é que no próximo espaço novamente dois pontos altos uma duas três correntinhas e dois pontos altos uma duas três quatro correntinhas e aqui vou repetir mais uma vez chegando aqui no final novamente aqui na terceira correntinha fez com um ponto baixíssimo tá então agora vou fazer a carreira 63 correntinhas um ponto alto em cima do ponto alto três correntinhas um ponto alto em cima do ponto alto três correntinhas e aqui vou repetir meus dois pontos altos um e aqui no seguinte 21 234 correntinhas aqui no leque vou fazer dois pontos altos uma duas três correntinhas e novamente mais dois pontos altas e aqui nesse espaço dois pontos altos uma duas três correntinhas novamente mais dois pontos altos e dois pontos altos e três correntinhas e mais uma vez mais dois pontos altos vou vir aqui nesse espaço e vou repetir dois pontos altos três correntinhas e dois pontos altos então agora é só repetir uma duas três quatro correntinhas aqui no ponto alto ponto alto no seguinte um ponto alto três correntinhas um ponto alto em cima do ponto alto três correntinhas e aqui novamente mais dois pontos altos carreira 7 uma duas três correntinhas aqui um ponto alto uma duas três correntinhas e aqui em cima do ponto alto um ponto alto uma duas três correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto uma duas três correntinhas apoia 1 ponto alto 3 conhece mesmo pontos altos 3 concorrencia e aqui neste mesmo lugar 4 ponto alto 3 pontos altos 3 concorporia 2 ways ouvir aqui no próximo leque e vou fazer novamente três pontos altos três correntinhas e três pontos altos uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze correntinhas aqui no próximo leque eu vou repetir novamente três pontos altos três correntinhas três pontos altos no próximo vou fazer a mesma coisa tá três pontos altos três correntinhas e três pontos altos uma duas três quatro correntinhas e aqui vou repetir dois pontos altos um para cada ponto três correntinhas um ponto alto em cima do ponto alto três correntinhas e um ponto alto para cada ponto aqui uma duas três quatro correntinhas e aqui vou repetir novamente e aí essa carreira é a última tá bom aqui vai ser os cantinhos ok